Aí galerinha, são 10h45, estamos passando aqui pela cidade de Bezerros, Pernambuco Deixa eu estabilizar aqui pra ficar melhor Pô rapaz, é grande que eu não achei que essa cidade fosse grande não, hein Achei que era pequenininha, Bezerros, só pra estar o quarto grande enquanto Caruaru Pernambuco, hoje dia 27 de fevereiro de 2015, passando bem aqui na frente do centro de adesanato de Pernambuco É grande aqui rapaz, achei que era pequeno, Bezerros, Pernambuco Organizadinha a cidade aí, vem tranquilo Gravatar 19, Vitória do Santo Antão, 53, Recife 102 Estão chegando, hein Eu não vou em Recife, vou em Goiânia Rapaz, pessoal, você tem que me ajudar, qual que é o meu caminho aqui pra mim ir lá pra Goiânia Um fala que é pra ir pro Recife, outro fala que é pra ir pro Inicial Onda Outro fala que não é pra ir pela 040 Me ajuda aí rapaz, achar um caminho bom pra mim aí Faz um print aí do mapa e joga pra mim aí Já tracei um caminho aí O Cipriano lá, que mora lá pertinho lá, diz que é o caminho mais certo Aí o outro menino ali falou que já não é bom não Agora ir lá pro Recife, lá pro Abreu Lima, lá eu conheço Lá é muito movimento lá, rapaz, mas não é bom ir por lá não Melhor eu achar outro caminho aí É melhor a cidade aqui Bem organizada, tá limpinha, não tem muito problema não Tranquilo aí Bastante comércio Vai ficar mais aqui pro lado esquerdo da cidade Beleza galera, me ajuda aí, vamos achar um caminho pra mim aí E aí